Ram, 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 opa Vai, vamos lá amigão Eita Prontinho, vamos lá Eu acho que dá pra gente gravar Um, dois, três e vai Senhoras e senhores, amigos e amigas Não tão amigos e não tão amigas assim Sejam todos bem-vindos a esse passeio noturno De reflexões a respeito da inocência política no Brasil Ou sei lá, pode ser canalista também, né? Mas eu prefiro achar que é inocência da galera Bom, vamos lá, o que que tá acontecendo? Primeiro eu quero fazer uma historinha, contar um contexto em que eu estou na minha vida, né? Porque eu tô um pouco revoltado com as coisas Bom, eu tô acompanhando uns vídeos Do canal Ateu Informa, né? Do Pedrinho E... Cara, eu tô tendo mais um pezinho no realismo político, né? E tal, e debates políticos Bom, beleza Dito isso, quero Propor pra vocês também Assistirem uma série Que o Pedrinho, né? Do canal Ateu Informa Tá fazendo no canal dele, né? Uma série de lives Onde ele tá É... Discutindo, né? Onde ele tá lendo A República de Platão E no segundo... Na segunda live que ele fez Ele tá lendo lá um debate Que tá entre o Sócrates E um outro maluco lá Que é sofista Que eu não vou saber o nome E é muito louco, cara Porque tem uma hora que o Sócrates fala um negócio Aí o sofista vira pro só E fala assim Olha Tá escorrendo baba aqui, ó Tá ligado? A sua ama de leite não te limpou direito Ou seja, né? Ele começa a chamar o Sócrates de criança Por quê? Porque o Sócrates tava ignorando a realidade Porque no mundo real Não era do jeito que o Sócrates tava falando, né? Então É como o Pedrinho fala, né? Pão, pão, queijo, queijo Beleza E dito isso Acompanhe lá, tá? Tá muito legal Vamos voltar aqui ao nosso contexto político O Ciro Gomes Deu uma entrevista Pro Datena Em que ele desce o porrete No PT E faz uma crítica também ao Flávio Dino E aí tem uma galera Que, sei lá, mano Eu acho que é desonestidade Fica falando que o Ciro também atacou o Boulos Né? Porque ele chamou o Boulos de radical Tipo Mano Pelo que eu saiba O PSOL, né? Gosta de ser chamado de esquerda radical, cara Tanto que tá aí a Sabrina Fernandes O Humberto Do Saia da Matrix Eles querem ser chamados de esquerda radical Eles gostam de ser chamados de esquerda radical Então, cara Ah, o Ciro tá chamando Eles do que eles gostam de ser chamados Oras É legítimo, cara Extremamente legítimo E aí a galera tá falando Que o Ciro atacou o Boulos, né? Cara Esse ponto vindo da esquerda Essa crítica É desonestidade, cara É desonestidade intelectual Ponto e simples, cara Não tem Não tem outra conversa Beleza? Bom, já a parte dele bater no PT E bater no Flávio Dino Ah, o Flávio Dino Eu acho que realmente Ele pegou um pouco pesado Podia deixar um pouquinho o Flávio Dino de lado Apesar de Sim, né? A atitude que o Flávio Dino teve Foi uma atitude estúpida Porém, todavia, entretanto, né? Ele é um aliado Ele não é um inimigo Então você não bate no amiguinho Que não é seu inimigo Já o PT, meu amigo O PT já deixou bem claro Vou ter que sair da esculavia Tá muito escuro Bom, o PT já deixou bem claro Que ele não vai apoiar O Ciro Gomes Eu preciso trocar de faixa Peraí Vamos lá, amigo Pronto, agora sim Beleza É... Voltando O PT já deixou bem claro Que não vai apoiar o Ciro Gomes E aí, cara Você tem que entender uma coisa Vamos lá Realidade Pão, queijo, queijo Só existe uma vaga Na presidência, cara Só tem uma cadeira pra presidente E o Ciro já deixou bem claro O que é ser presidente Ou seja Para ser presidente O Ciro vai ter que derrotar Todo mundo que estiver no seu caminho E um dessas... Dessas... Dessas coisas Desses obstáculos Que o Ciro vai ter que passar É o PT, cara Sinto muito Mas é o PT Vocês vão fazer o que? Vocês vão chorar? É isso? Vocês vão fazer? Vocês vão ficar chorando? Ai, o Ciro tá batendo em nós Ai, ai O Ciro malvadão Ai, ai Ah, mano Vai catar coquinho, velho Acorda Sabe? Apanha que nem gente grande Quer bater? Bate também Mas, mano Aprende a apanhar Tá ligado? A galera fica chorando Mano Vocês tem que... Entende uma coisa O Ciro Gomes Está disputando A mesma vaga Que o PT vai disputar Então, meu amigo Pão, pão, queijo, queijo Porrada, velho Vocês não vão sair? O PT já deixou claro Mais uma vez Que não vai se aliar Ao Ciro Gomes Então, meu amigo Não tem o que fazer De duas a uma Ou o Ciro desiste Ou ele vai ter que bater E aqui eu tô falando É um estado de dever Tá? Não é uma questão de querer Bater ou não O Ciro deve Ele deve bater no PT Até o PT sair da frente É assim que funciona o mundo, cara Sinto muito Foi mal aí Se você não é adulto o suficiente Pra entender isso Beleza, galera Valeu aí Até a próxima Hashtag Pedei sair